Amo desordenadamente A gente joga enquanto sente Descabelada e emaranhada em um nó solto fluente Mas só em um mundo de anseio Sem rumo, cheio de nada, cheio É que eu sei onde é o meu sul Onde é o meu poente É que eu sei onde é o meu sul Onde é o meu poente Amo desordenadamente Amo sem horizonte Amo delírio e delinquente A gente joga enquanto sente Descabelada e emaranhada em um nó solto fluente Mas só em um mundo de anseio Sem rumo, cheio de nada, cheio É que eu sei onde é o meu sul Onde é o meu poente É que eu sei onde é o meu sul Onde é o meu poente É que eu sei onde é o meu sul Onde é o meu poente É que eu sei onde é o meu sul Onde é o meu poente É que eu sei onde é o meu sul Onde é o meu poente É que eu sei onde é o meu poente É que eu sei onde é o meu sul Onde é o meu poente Onde é o meu poente Obrigado.